Olá pessoal, eu vou explicar para vocês rapidamente, em poucos minutos, o que é a Confid, essa tribo de confiança. Antes algumas perguntinhas, você gostaria de participar de um grupo e fazer networking de um jeito muito mais leve, muito mais solto, onde você possa aprender, ensinar e fazer negócio de forma efetiva? Todo mês você ter um negócio novo, conhecer pessoas novas, não como muitos grupos de networks que são muito superficiais. Pois é, essa é a Confid. Mas antes de passar a Confid, eu vou contar uma história para vocês que eu acredito que ilustra bastante. Um dia, um rabino perguntou para Deus como era a diferença entre céu e inferno. E Deus levou o rabino para o inferno, onde ele encontrou pessoas famintas brigando e onde tinha um grande caldeirão no centro de um fosso. E elas estavam ali brigando, competindo e tinham uma escassez, mesmo quando você tinha ali a comida ao alcance de todos. Aí Deus levou o rabino para o céu. E o que é que ele viu no céu? A mesma situação, com uma diferença. As pessoas perceberam que ao invés de usar suas colheres para tentar alimentar a si mesmas, elas podiam alimentar os outros. Então, no céu, a mesma situação, as mesmas pessoas, você tinha abundância. Então, ao invés da competição escassez, você tinha um modelo baseado na abundância e na colaboração. Então, gente, espero que tenham gostado dessa história, porque a Confid é uma coisa diferente. E tem uma frase que eu gosto muito, do Richard Buckminster Fuller, que é Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso criar um modelo diferente que tornará o outro modelo, o modelo atual, obsoleto. Então, vamos lá. Passando aqui a história da Confid rapidamente. A Confid é uma marca que surgiu em 2002. E quando eu saí de uma agência digital, chamada Tomate Comunicação Digital, Eu saí bem com raiva, triste, porque eu achei que ia ganhar muito dinheiro naquela agência, Que foi na Berrine, chegamos a ter mais de 15 funcionários. E não foi isso. Eu acabei abrindo a Confid, porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava, foi por necessidade. Eu saí apenas com o notebook na mão. E eu abri uma consultoria de marketing digital. E o que é que eu fiz? Eu pensei em uma palavra, confiança. E eu fui no dicionário do Esperanto e descobri a palavra Confid. E eu lancei esse, o primeiro site da Confid. E olha que interessante. Confid significa confiar em Esperanto. Então, já tinha o início de uma ideia de criar uma rede de confiança. Em 2014, depois de vários anos, eu veio essa ideia firme de criar uma rede de ensino e aprendizagem. E aí eu lancei a Academia Confid. A ideia é conectar jovens e empreendedores, jovens estudantes profissionais a empreendedores e empresários, para a gente fazer negócios de uma forma mais leve, mais solta e mais com base na confiança. E foi muito bacana durante um tempo. E agora, com a pandemia, 2023, 2024, eu decidi transformar isso em uma rede de confiança. Aqui é o espaço que eu estou agora, vou mostrar para vocês um pouco mais. E a Confid agora é essa rede de confiança. E a gente tem um auditório aqui no prédio, muito bacana. Olá pessoal, eu tenho um auditório aqui para vocês. Tem um prédio... Esse prédio aqui, esse auditório, foi onde eu comecei minha carreira de professor de marketing no Google, há 15 anos atrás, em 2007. E esse auditório é nesse prédio. Mas a Confid, ela é uma rede mais ampla. De qualquer lugar do mundo, você pode participar. E o convite é que pessoas que tenham espaços disponíveis, vocês possam, fazendo parte da tribo Confid, vocês possam também falar, olha, eu tenho um espaço aqui em Alphaville, por exemplo. Acabei de falar com o Paulo, que é audiovisual, tem uma empresa chamada Frames, que ele tem um espaço de um estúdio lá em Alphaville. Então, se o Paulo topar entrar, por exemplo, na Confid, ele pode dizer, olha, se alguém precisar de um espaço de foto e vídeo, tem aqui em Alphaville. Então, essa é a ideia do... Opa! Pronto. Então, gente, esse é o conceito da Confid, e a gente tem aqui um conceito de código de honra. A gente tem o nosso porquê também. O que é que nos move? Eu acredito que escassez e competição não geram prosperidade. Acreditamos que podemos fazer negócios com base na confiança. É que todos podem trabalhar com o que amam. E as necessidades do mundo e seus talentos, quando as necessidades do mundo e seus talentos se cruzam, está aí a sua vocação. E o Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, segundo os japoneses. É que, de certa forma, é você fazer algo que realmente te motive, que tenha sentido para você. Eu não vou passar aqui agora o código de honra, mas a gente tem um código de honra. Por exemplo, eu confio plenamente nas pessoas e promovo a confiança. Eu crio prosperidade e riqueza com os meus talentos, e nunca deixarei o dinheiro me comandar. Eu pratico economia do presente e acredito na reciprocidade. Não trabalhamos com verbas, trabalhamos com orçamento, porque quando a gente acredita e tem confiança, a gente abre a verba que a gente tem. E parte da receita que for gerada nessa rede de confiança, 10, 20, 30, 50% ou mais, quem quiser, o Juliano Kimura, por exemplo, ele faz encontros da Web3 aqui, e 100% dos encontros são revertidos para a Confid. Então, gente, esse é o trabalho da Confid. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o espaço, para vocês poderem conhecer um espaço, que é o primeiro espaço presencial da Confid. Esse é o nosso espaço, é um espaço de 43 metros quadrados, tem muito origami, porque é o meu Ikigai, é um dos meus Ikigais. Então, aqui tem muita luminária, é uma das estratégias que eu gosto muito, é uma das técnicas que eu gosto bastante. Mas o convite é que aqui também é o espaço que a gente vai arrumando na medida que você chegar. A gente pode ter foto, pode ter vídeo, pode ter treinamento, encontros, marketing digital, depende de quem? Depende de mais pessoas chegarem nesse espaço e se apropriarem dessa rede de confiança que é a Confid. Então, vem para a Tribo Confid. Márcio, como é que faz para participar? A mensalidade, a colaboração mensal sugerida é 93 reais se você faz parte da Tribo Confid. Márcio, como é que funciona? Eu faço 93 reais e quando você colabora com 93 reais, você vai ganhar uma hora de mentoria minha. Então, a primeira é o onboarding, como se dizem nas empresas. Então, essa chegada, essa colhida, você colabora, faz um PIX de 93 reais, a gente marca uma hora de mentoria. Nessa hora dá para identificar e fazer um match para ver como que você vai se encaixar dentro da rede, como é que a gente vai criando o seu espaço dentro da Confid. Ok, pessoal? Então, mesmo que você não esteja em São Paulo, quem estiver em São Paulo tem uma grande vantagem, porque vai poder frequentar esse espaço e usar como um coworking diferente. Mas mesmo que você esteja fora de São Paulo, com certeza você tem necessidades de evoluir, mudar o mindset, de divulgar, de fazer vídeo, de melhorar o marketing. Com certeza tem alguma dor, alguma necessidade que você pode suprir aqui nessa nossa Tribo da Confiança. Deixa eu trazer mais para cá, para ficar melhor aqui. Então, é isso aí, pessoal. Vem para a Confid você também. Aqui a gente vai aprender a ensinar, fazer negócios, crescer do lado espiritual e tudo isso de uma forma muito mais legal. Gosto muito da frase da Clarice Lispector, sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos, com certeza, chegaremos mais longe. Valeu, pessoal. Vem para a Confid.